Com registro de uma morte violenta. Ontem, o padeiro Edmilson Silva, de 44 anos, foi perseguido e morto em uma estrada que dá acesso ao sítio da família dele, na zona rural de Altos, no Piauí. Informações apuradas apontam que essa vítima frequentava esse sítio toda semana. Familiares informaram que ele tinha passagens pela polícia e equipes da PM seguem diligência na tentativa de localizar e prender os autores desse crime. Um homem identificado como Edmilson Silva, de 44 anos de idade, foi morto após sofrer disparos de arma de fogo. O fato se deu entre a zona rural de Altos e a zona rural de Teresina. Segundo as informações, Edmilson era padeiro. O mesmo estaria indo realizar uma visita ao sítio do seu pai, quando ele teria sido acompanhado e, neste momento, teria sido alvejado com vários disparos de arma de fogo. O local, local deserto, sem testemunhas. Então, não foi possível precisar a dinâmica do caso. O que colhemos de informação é que nada do Edmilson teria sido levado durante esta ação. Segundo os relatos, Edmilson já tinha passagens pela polícia. Agora, a investigação ficará a cargo da polícia civil para tentar identificar o que, de fato, possa ter ocorrido. Começamos com o pai do seu Edmilson, que, mesmo abalado, contou alguns detalhes deste caso. Eu só estou sabendo que mataram ele bem ali, mas lá eu não fui. Toda hora, cada um contou uma forma. Mas, na realidade, só sei que mataram ele. A moto dele levaram? Levaram. Levaram a moto? Não, quem levou foi a polícia, né? Eles não levaram? Nada. Porque eu ouvi falar que eles não levaram nada. Ele trabalha de que, doutorzinho? Ele trabalha de que? Ele trabalha de padeiro. Ele era padeiro, né? Ele já tinha sido preso alguma vez, já? Ele já tinha sido preso alguma vez, sim? Eu já tinha sido preso alguma vez. E a mais uma, que você acompanha pela agência do Repórter.50 para a TV. Antena 10.